Olá, para você que está acompanhando o NH Notícias, a gente direto de Manuel Ribas mostrando o aparelho inédito aqui para a cidade, aqui com a gente a doutora Liliane Rodigsoni, com a gente, doutora, uma boa tarde para você. E aqui direto da clínica, da popular, clínica da Rosângela Mazieiro, um equipamento específico, próprio, inédito no município. Conta para a gente o que é isso, como vai funcionar, enfim, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Então, esse aparelho é o aparelho de panorâmica e tele-radiografia. A gente consegue estar fazendo aquisições dessas imagens aqui. O aparelho na região, ele é único, os pacientes que tinham aqui, eles deveriam estar indo para outras cidades para estar realizando esse exame, essa aquisição dessa imagem, e como os dentistas também deveriam estar solicitando. Ele é muito bom para a gente estar fazendo os tratamentos odontológicos, o diagnóstico de glicose também, é muito interessante. E, além de trazer uma valorização muito grande para a Manoel Ribas, na área da odontologia. Então, agora, no lugar pessoal, e para fora, pode vir aqui já se organizar. Exatamente, pode estar se organizando, podem vir aqui na clínica, estética e saúde, para estar ajudando o seu horário. Assim, a gente pode estar fazendo também as aquisições de imagens. E isso é um recado também para os dentistas aqui do município e da região também, né? É, os dentistas colegas que também já podem estar solicitando e não estar enviando para outras cidades, evitando o transtorno dos pacientes de estar indo, a demora, às vezes, de algumas semanas e tal. Sendo que aqui no município agora a gente consegue estar agilizando e sendo tudo mais rápido por conta de não ter esse deslocamento para outras cidades. É isso, obrigado, viu, doutora? E você siga acompanhando e olhando um pouquinho mais esse novo aparelho aqui para o município e para a região aqui no NH Notícias com o jornalista Lucas Herte, onde o nosso compromisso é a informação.